E você viu muita coisa que aconteceu na Globo e tal, não sei o que, e depois você saiu da Globo e tal, mas eu queria saber primeiro, o que você via de repente, se é que aconteceu alguma coisa que mais te incomodava ali na Globo, de uma forma geral? Como empresa, a empresa sempre me tratou muito bem, eu trabalhava, tanto, eu trabalhei no jornal, com a Gamenon, eu trabalhei praticamente em todas as linhas, em toda a empresa, na televisão, na som livre, todas. O que mais me incomodava, na verdade, era a questão da própria, engraçado, eu sou engenheiro de produção e tal, a gestão, o que hoje me deixa espantado, eu sempre tive essa visão empreendedora. Então eu via naquele tempo, eu já via assim, a Globo não tinha uma visão de longo prazo estratégica do negócio. Eu me lembro que eu conversei com o Manuel Martins sobre internet, isso nos anos 1990 e alguma coisa, e, ah, esse negócio nunca vai dar dinheiro. Aí eu falava, cara, mas não dá. Eu cheguei a falar, inclusive, com um dos irmãos, falando, olha, por exemplo, lá os executivos trabalhavam todos em função de bônus. E eu falava, pô, o cara só trabalhava em função do bônus que ele vai tirar no final do ano. Então ele não está nem aí para o longo prazo da empresa. E a Globo, até hoje, o DNA da empresa é muito, é como se fosse um sistema feudal. Eu dizia, o maior competidor da Central Globo de Produções, na minha época, não era Record, não era Bandeirantes, não era SBT, era Central Globo de Jornalismo. Entendi. Entendeu? Entendi. Quem mais sabotava uma outra. É, tipo... A competição, não, é uma competição que não era nem, não era uma coisa leal. Então, por exemplo, os núcleos, um ficava meio que sabotando o outro, competindo com o outro, isso não era saudável. Não era mesmo. E não tinha uma coisa... Por exemplo, eu fiquei assim, como é que uma empresa daquele porte fez um parque gráfico daquele tamanho que tem lá na Washington, Luiz, isso foi uns 30 anos atrás, mas há 30 anos atrás, uma empresa daquele tamanho já tinha que ter um departamento de planejamento que já sacaria qual era o futuro, daqui a 50 anos, por exemplo, da indústria gráfica, da imprensa escrita, da imprensa escrita e tal. Uma empresa daquele porte, então a Globo hoje, ela... Ela, primeiro, qual o principal papel da Globo, o principal problema da Globo, já falou, qual o principal problema da Globo? Ela produz em língua portuguesa. Isso já é um limite. Sim. Eu dizia assim, a Globo, ou ela abre capital, ou ela... Ou você tem que pensar em produzir para o mercado maior. Em espanhol, nunca que a Globo... A Televisa nunca ia deixar a Globo produzir para o resto da América Latina, nunca. Entendi. Porque a Televisa é muito maior. Entra aí. Vamos falar. O Vitinho vai agistar aqui o Mickey. Lá o microfone. A Televisa é muito maior para a Globo, e a Televisa salvou a Globo. Naquela crise da desvalorização do cambial, a Televisa salvou a Globo. Entendi, não sabia. Salvou. E aí o combinado é o seguinte, tudo bem, a gente nunca vai entrar no Brasil, mas vocês nunca vão entrar na América Latina. E foi isso. É o Slim, né, cara? É. Carlos Slim. Carlos Slim. Claro. Você vai brigar com o Carlos Slim? Não, eu não. Eu trabalhei na Claro. Carlos Slim. Aí, e o cara tem a quarta network dos Estados Unidos. Sim, sim. E é um dos caras mais ricos do mundo também. Não vai brincar com ele. Não dá para brincar. A Globo produz... Você vai produzir em inglês? Tinha que produzir, né? Agora, hoje você... Por exemplo, se você conseguisse produzir hoje em real para vender em dólar, é um puta do negócio. Puta do negócio. Só que, para você fazer isso, tem que se estruturar, tem que pensar, tem que... Agora, por exemplo, os caras inauguraram, há uns três anos atrás, um estúdio de 230 milhões de dólares. E eles são... O que você acha deles de internet? Fraquíssimos. Fraquíssimos. Por quê? Eu sempre disse isso para eles, inclusive. Eles não têm DNA de internet. Bom, e eles acham que isso é uma coisa que eu já falei com algumas pessoas da Globo que eu conheço. Claro, não os irmãos nem nada, pessoas, amigos meus. Mas esses são os caras que são importantes de falar, esses? É, e eles concordam. Eu lembro que a Globo ficou fora do Facebook um tempão, simplesmente porque a Record podia anunciar na Globo aqui, podia aparecer um anúncio na Record do lado da Globo, e a Globo não queria que o Facebook vinculasse anúncios de outra televisão, coisa deles. Eles não têm ideia do... Uma vez eu teve... Eles não têm noção... Agora, talvez, a nova geração de executivos tenha mais noção, mas, na minha época, os caras achavam que a Netflix era... Blockbuster. Mas a Globo, a sensação que dá, eles na... Agora, eles fizeram acordos importantes até com o YouTube, mas a sensação que eles dão na forma é mais ou menos... Sabe o americano no samba? Americano e em saio de... Sim, sim. Você vê logo que é gringo. Eles não têm organicidade. Entendi. Mas essa questão de gestão, realmente, é porque é uma empresa familiar, né? Empresa familiar geralmente é assim, né? É. Quer dizer, é daquela época, né? É misto, né? Porque, na verdade, era familiar no controle societário, no controle acionário. Mas na gestão, não era, né? Mas, no final, quem manda são os irmãos, né? Sim. No final, que digo quem é. É, no final, é. Mas, eu acho que... Quer mais? Quero. Tá bom. Enche o Diego aqui. Eu acho que... Enche o Diego de Coca. É outro Diego e outra Coca. Não é Maradona. Coitado Maradona, hein? Quem cheirava mais, Maradona ou Pelé? Pelé? Não, Pelé nunca cheirou. Ah, tá. É ídolo. É ídolo. É ídolo não cheira. É ídolo não cheira. Você... Porque eu estava falando da questão da gestão da Globo, né? Mas, eu digo assim, porque eu estou perguntando isso, né? Primeiro de tudo, assim. Eu acho que a Globo, assim que saiu aquela história do Zé Maia, dessa Copa Globo, enfim, logo afastou o cara, fez mão, não fazemos parte disso. Fritou o cara. E quando foi o Marços Melli, não foi assim. Não. Aí, por isso que eu estou te perguntando, em relação a esse tipo de situação que aconteceu, o que acontecia, o que você viu acontecer, nos bastidores, que tenha te chocado, como esse caso, porque esse caso, por exemplo... Cara, it's just business. Entendeu? Essa é outra coisa também. Nesse DNA, falta a verdadeira organicidade. Então, aí você vê, agora tem as questões identitárias. Então, as questões identitárias do quê? As bandeiras GLS, BTZ, tem as questões racialistas. Então, agora, na verdade, ela tem que ter gay, tem que ter transexual, tem que ter negro, tem que ter... É igual a receita de bolo. Não é porque, realmente, a empresa acredite naquelas questões. E você acha que a sociedade não saca isso? Está sacando agora, né? Passa a ser, você vê que é um oportunismo, na verdade. Isso não é um privilégio da TV Globo, não. Muitas empresas, muitas organizações têm essa atitude com relação à política ambiental, com relação a políticas identitárias. Elas incorporam isso... Só para cumprir... Só para cumprir tabela com relação ao mercado. E isso não pode ser assim. Isso tem que ser... Tem que ser de verdade. E o buraco é mais embaixo, porque, na verdade, estudos antropológicos, sociológicos mostram que, por exemplo, essas questões todas, elas estão dentro de um arco maior. Por exemplo, a luta contra a miséria e contra a ignorância. Numa sociedade menos pobre e menos ignorante, você tem menos preconceito, menos racismo, menos, mais tolerância com aquilo que é diferente a você, né? Tudo isso. Então, a questão não é você defender só a... Ser contra o feminicídio, ser contra o machismo, ser contra o preconceito. Você tem que ser... Lutar contra a miséria, lutar contra a ignorância. Ter uma política afirmativa pela educação. Isso é mais complexo. Isso é muito mais complexo. E as empresas, as organizações, elas têm que realmente, efetivamente, participar dessa questão. As empresas têm que entender que elas são realmente parte da sociedade. Entendeu? Elas são parte da sociedade mesmo, porque elas são formadas por pessoas que são parte da sociedade. Elas têm que ter... As empresas têm que ter um propósito social. Entendi. É complexo isso. E como foi a sua saída, a saída de vocês, do Caceta, da Globo? Como é que foi isso? A Globo, eu acho que foi tranquila, mas eu acho que foi um pouco burra, no sentido tanto da nossa parte quanto da Globo. Eu acho que o produto, Caceta e Planeta, ele poderia tranquilamente durar mais cinco anos, pelo menos. Acabou quando? 2012. Porque houve uma má gestão ali do produto, da nossa parte quanto deles. Se nós tivéssemos sido mais inteligentes, aquela vaquinha leiteira poderia ter dado mais cinco anos de dinheiro para todos nós. O programa era muito rentável. A gente saiu líder de audiência. Mas aí aquela questão da luta interna, a luta interna pelo poder, ela vai em contradição aos interesses da empresa. É o que eu estava dizendo para você. A luta interna, essa questão da gestão, ela acaba prejudicando os interesses da companhia como um todo. Entendi. Então você tira do ar um produto, você não trabalha um produto que pode ter mais cinco anos de vida, ou até mais, em função de interesses de diretor de núcleo, de coisas que são mesquinhas, e não são de interesses da empresa, da companhia como um todo. Isso é uma gestão obtusa, é uma gestão burra. Entendi. E vocês, mas houve alguma sacanagem ou foi tudo... Não, não, assim, sacanagem não houve. Não houve uma sacanagem. No Globo houve uma sacanagem. No jornal Globo houve uma sacanagem. Eles dispensaram o Agamemnon, assim, que também era outro campeão de audiência. É, claro, eu lia tudo isso. Pois é, o Agamemnon foi dispensado, e foi dispensado de uma maneira cruel, de uma maneira covarde e de uma maneira sacana, e também ruim, inclusive, com relação aos leitores. Porque foi, é o que eu falo, o primeiro compromisso que você tem é com o público. E ali o Globo mostrou que não tem nem menor compromisso com o público. Eu digo isso com relação aos gestores do Globo daquela época. Inclusive, naquela época, o chefe de redação, o diretor de redação, era um cara chamado Ascani Selemi. Ascani Selemi? Não teve, inclusive, a humildade, porque aí eu falei lá, é o seguinte, eu fui contratado por Evandro Carlos de Andrade, um grande jornalista, falecido já, eu tenho que ser diretor de redação. Eu tenho que ser demitido pelo chefe de redação, que é esse tal de Ascani Selemi. Que depois ele teve que ir lá, é ele que foi me demitir. E 25 anos de colaboração ininterrupta. Nem quando o Bussuna morreu a gente parou, eu e o Uber. E não nos deram nenhuma love letter, nada, só indenização de contrato. Enfim, foram ingratos. Não foram legais. Não foram humanos. Eu tenho uma mágoa muito grande, muito grande do Globo. Aí o Globo, agora, o negócio que eu já falo, o Globo, agora que eu resolvi, o negócio que eu já falava há 30 anos atrás, o Globo tinha que ser um jornal nacional. Mas, enfim, eu tenho uma mágoa muito grande disso. Daquelas das pessoas que estão lá hoje, não deu todo mundo. Só esse que continua, esse... Ele escreve lá, está lá encostado, ninguém lê aquela porcaria daquela coluna dele. Tem menor repercussão. Está lá naquela mediocridade dele. Eu sei porque nem falei... Nem sei porque eu falei o nome dele aqui. Ele foi... Quem esculhambou com ele, assim, total, foi o... Na Piauí, foi o João Moreira Salles. Ele ainda era um passapano para o Serginho Cabral. Ele é um medíocre, se eu não sei se lembrar. Passapano, puxar saco do caralho. O João Moreira Salles é que, com a inteligência dele, a capacidade dele, é que tratou de... Botou uma pá de calo nesse cara. Quem sou eu, mano? Não, você... Que isso, você é o madu. Coisou o microfone aqui? Ah, tá, não. Tá, tranquilo. Ao vivo é... Ao vivo é foda, né? Quem tá aí? Não, não. Ele mexeu no microfone, aí caiu aqui, eu achei que tinha caído. Abrochou o microfone. Abrochou o microfone. Você tá lendo aí perguntas aí? Eu tô lendo as perguntas, tô lendo aqui o que eles falam pra mim, e tô lendo as perguntas do chat, né? E tô...